Oi, gente! Sejam bem-vindos à NEC10V. Aqui vocês vão encontrar alguns conteúdos relacionados ao Customer Flow, o ar do nosso produto, como que a gente pode entregar standards com muita qualidade, como que a gente pode evoluir a nossa LPS, enfim, vários conteúdos super importantes para a gente fazer o segundo semestre ainda mais mítico para as vidas aqui no Brasil. Qualquer coisa é só falar comigo, com o time de NST e é isso. Espero que vocês gostem.